Fala, Big Players! Hoje nós estamos aqui direto na tela, porque na sexta-feira nós colocamos um vídeo aqui, deu uma repercussão bem legal, falando sobre a barreira dos 15, e eu coloquei como título da estratégia que realmente mudou a minha história no Day Trade, e mudou mesmo, porque é uma estratégia que realmente me fez ver o mercado de uma outra forma. E aí surgiram muitas dúvidas, algumas pessoas percebem que não compreenderam 100%, e como é que faz, é onde que está a entrada, e onde é que funciona, onde é que são os gatilhos, como que eu devo colocar e tal. Então, hoje eu vou mostrar para vocês, já está aí o grafo na tela para vocês, se a estratégia funcionou hoje, e se algumas pessoas podem até ter tomado loss, porque não compreenderam como funcionaria a estratégia, e onde elas colocaram aí as suas ordens. Então, por isso nós colocamos que o tema desse vídeo é se a estratégia da barreira dos 15 funcionou no dia de hoje, beleza? Foi um dia bem atípico, legal, para a gente poder analisar isso. Então, se você já gostou, né, mesmo a gente já estando aqui na tela, eu só peço a você que sapeca aí, galera, o dedo no like, deixa sempre o seu comentário. Essa dúvida é muito importante, porque foi devido a essas dúvidas que a gente está fazendo esse outro vídeo, e é assim que nós vamos produzindo cada vez mais conteúdo. Então, quanto mais comentários vocês deixarem, primeiro, mais nos ajuda, porque quanto mais comentado o vídeo, mais engajamento o YouTube vai nos dar, né, e quanto mais comentado, mais material a gente vai poder produzir aqui para vocês, beleza? Então, vamos deixar de lero-lero, e vamos aqui mostrar para vocês se funcionou ou se não funcionou. Eu estou deixando aqui na tela, e vou tirar aqui momentaneamente, alguns dos indicadores aqui do método Megapontos, mas eu vou tirar aqui a princípio, tudo que está aqui na tela, e nós vamos deixar apenas aqui a nossa barreira dos 15, tá? Vamos deixar aqui, tirar tudo, tirar níveis, tirar tudo, tá? Vou tirar tudo aqui, e vamos deixar apenas barreira dos 15. Então, como vocês podem ver, né, dia de hoje aqui, tá? A gente tinha aqui uma LTB, que a gente tinha feito aqui, que o mercado está em baixa, trazendo desde a semana passada, e aí traçamos uma LTB aqui, traçamos aqui também, né, o que a gente passa todas as nossas manhãs, a gente faz essas marcações aqui, e essas aqui são as regiões que estavam em desequilíbrio, deixadas no último dia, as regiões de desequilíbrio mais próximas do preço de fechamento do dia anterior. É uma marcação muito, mas muito importante de deixar, e eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Então, vamos lá. Para começar o dia, galera, a gente já começou com uma coisa muito bacana. Você vê aqui, ó, a barreira dos 15 foi formada apenas de um candle. Então, ó, o candle de 5 minutos aqui já formou a nossa barreira, porque você tem aqui, ó, 5, 10, 15. Então, máxima e mínima de 15 minutos, tá? Então, nós contamos aqui, e já marcamos, e está aqui, ó, um preço Fibonacci apenas com máxima, mínima. Vou até colocar isso aqui diferente. Vou colocar ele de cabeça para baixo, para entender um pouco melhor isso aqui, ó. Preço Fibonacci, vou colocar aqui, pegando de cima para baixo. Opa, não. Contra, de baixo para cima. Então, aqui, ó, de baixo para cima, para ficar lá embaixo verdinho e aqui em cima vermelhinho e tal. Porque o que que acontece com a barreira dos 15, galera? Vocês precisam entender. Primeira coisa é o seguinte, rompimento da barreira dos 15, ou rompimento de qualquer lugar, de qualquer região de suporte e resistência, ela só se dá quando você tem corpo de candle fechado acima daquela região que você demarcou. Então, se tiver pavio, pavio não é rompimento, tá? Rompimento é apenas quando deixa o corpo do candle e depois que tenha um outro candle confirmando esse rompimento, né? Lá acima da máxima. Então, só assim você tem um rompimento. Agora, qual que é o grande problema hoje aqui? Se você reparar, que preço foi que o mercado fechou, tá? O mercado aqui, ó. Se eu colocar aqui, o mercado da última sexta-feira, ele fechou aqui no 131.610. Significa que o mercado fechou aonde, ó? 610 está aqui embaixo, né? Então, o mercado fechou aqui, tá? Então, o mercado fechou aqui, ó. Na base desse candle foi aonde o mercado fechou. E essa linha, que é uma linha que vocês obrigatoriamente têm que marcar todos os dias, né? Existem alguns indicadores que marcam essa linha. O primeiro é o pontos de decisão, né? Um tape reading chamado pontos de decisão. Essa linha é a famosa linha d'água, a linha de fechamento do dia anterior. E ela é muito importante. Por que ela é muito importante, Gurgel? Ela é muito importante porque ela é que vai dizer pra você se o índice, o dólar e tal, ele tá positivo ou tá negativo. Se é um dia que ele está abaixo do preço do dia seguinte, ele está negativo relativo ao preço do dia anterior, entendeu? O mercado está negativo relativo ao preço, ao mercado anterior. E se ele estiver acima, é porque ele está positivo. Então, essa linha d'água é um ponto muito forte. E hoje, o que que foi que aconteceu? De cara, na nossa linha d'água, como nós tínhamos marcado esse FG aqui aí, então, de cara na nossa sala, né? Desculpa, de cara na nossa sala, quando o preço bateu lá e esse preço aqui não deu sequência na mínima, ou seja, ele não seguiu em direção ao gap, a gente já falou com a galera, olha, vamos comprar. Principalmente depois que ele rompe 50% aqui, né? Porque quando ele rompe 50%, qual que é a tendência dele? A tendência dele é de ele renovar o topo, né? E o topo estava a nossa região, né? A nossa região de da barreira dos 15. Então, vamos comprar. Então, de cara você teria, se você fosse um pouco mais audacioso, né? A sua compra já estaria aqui embaixo, né? Ele não deu continuidade aqui, renovando o fundo, eu vou comprar, a partir do momento que ele voltar aqui e pegar minha ordem, tô comprado. Muita gente pegou aqui, quando a gente chama daquela compra ou venda, no famoso olhos do mosquito, né? Os olhos do mosquito. Você pegar ela realmente num ponto exato de uma região de suporte ou resistência, tá? E aí, por quê? Porque ela vinha pra renovar topo. Então, quando ela chegou aqui, ela bateu no topo e a região dos 15 respeitou. Só que respeitou, voltou aqui, ó, não conseguiu romper 50% da região dos 15. Ela volta pra renovar topo de novo. Depois ela não conseguiu. Então, assim, a gente vai o tempo inteiro nisso, galera. Então, essa nossa estratégia, ela não é só importante por conta de você ter um grande ponto de compra ou um grande ponto de venda. Mesmo em mercados laterais, muitas vezes você tem boas oportunidades devido à barreira dos 15. Então, vamos lá pra vocês verem as questões dos gatilhos. primeiro gatilho é esse aqui que eu mostrei pra vocês, né? Eu tenho o FVG lá em cima. A tendência de uma hora, ele romper o FVG ou ele chegar a rebalancear o mercado é muito grande. Você vê que ele não pega todo, mas ele deixa um pavio aqui, ó, pegando pelo menos 50%. Por que que ele não foi pra cima? Porque nós temos a linha d'água aqui, galera. E o dia, tá colocado aqui que o dia até então, né? A gente tem vendedores mais forte que compradores. Ninguém quer alguém ali batalhando, os próprios bancos e tal, que o mercado até esse momento seja positivo. Isso aqui tá favorecendo alguém. Então, o dia tá mais de lado, né? Tem uma pequena amplitude, mas tá totalmente de lado. E aí, ele não passa dessa linha d'água, tá? Então, a linha d'água, ela é alvo de muita gente quando você tá pensando numa compra mais longa. Então, assim, aquela galera que comprou desde o início e deixou o mercado andar, entendeu? O que que acontece? Uma hora ela pegou pelo menos 50% desse FVG aqui. Depois disso, galera, renegou linha d'água, cara, relegou linha d'água, bateu um, bateu dois, ó, não tá conseguindo romper, cara, é venda, né? A gente teve gente lá na sala que pegou essa venda desde aqui de cima e foi até a renovação do novo fundo, tá? Então, isso que vocês têm que ficar ligado. O mercado, ele deixa esses rastros baseado nessas marcações. Então, é por isso que essa marcação é muito importante. Aí sempre vem aquele hater, né? Ai, eu só acredito em análise do mercado andando. Meu amigo, como é que eu vou fazer uma análise com o mercado andando aqui e te explicar alguma coisa? Eu queria entender a cabeça dessa rapaziada que fala, essa abobrinha, pra entender como que eu vou pegar o mercado andando aqui. Então, participa da minha sala lá, tá lá, ó, custa R$97,00. É só você entrar lá, comprar, você vai ver a gente analisando com o mercado andando. Agora, aqui, enquanto a gente tá tentando ajudar pessoas, não tem como. Eu preciso pegar um gráfico aqui e apresentar pra vocês por onde que o gráfico andou, tá? Então, quando vem essa galera falando isso, cara, pelo amor de Deus, eu já bloqueio logo, tchau pra você, vai embora. Não faça a menor questão, entendeu? Para com esse negócio de desconfiar de todo mundo e sair comprando curso de picareta, entendeu? Que faz propaganda aí, alugando Ferrari e não sei o que mais, tá? A gente tá fazendo um trabalho sério e aqui, esse trabalho sério é do que realmente acontece todo dia. Coloca a testa antes de vir criticar, tá bom? Porque vocês vão ver que isso aqui funciona. Maravilha? Então, olha só, esse Kendo aqui, galera, ó, deixou só pra vir o Kendo que não conseguiu romper aqui a nossa região do preço de fechamento do dia anterior. A nossa linha d'água. Cara, isso aqui é Kendo a raiz. É o Kendo que você vai projetar, entendeu? E aí você vai conseguir pegar uma boa venda. Ele é o Kendo sempre, galera. Aquele Kendo que tenta, aquele Kendo que não rompe, aquele Kendo que faz alguma coisa, bate e volta. Esses são os melhores pra ditar as regras pra você. Ou seja, aqui você poderia colocar um risco ganho nele de venda. Olha só que coisa linda. E ele foi lá, pegou, o stop estaria lá em cima, o start aqui embaixo, parcial, final. Então, assim, a gente tem que pegar mais essas malícias no mercado. Por exemplo, hoje, ai, Gurgel, você pegou essa venda toda? Não, não peguei. Eu estava muito mais focado na compra no momento por conta desses FVGs que estavam aqui. Mas eu já tinha feito uma ótima gordura. E aí, como eu já tinha comprado, eu deixei o meu dia mais comprador. Tá? E aí, o que eu fiz? Eu esperei o contrário. Ele bater aqui e não vencer. Na hora que ele não venceu, aí eu fiz o contrário e peguei isso aqui. E peguei isso aqui. Isso aqui eu peguei. Tá? Então, é uma coisa assim. Por quê? Porque eu defini pra mim que eu vou operar por um lado só. Você pode operar pros dois lados? Pode. Mas quando você define que você vai operar por um lado só, você começa a ter uma coisa muito interessante que é você não sair. Ah, cliquei pra comprar, cliquei pra vender, cliquei pra comprar, cliquei pra vender. Ah, eu acho que agora sobe. Ah, eu acho que agora desce. Ah, eu acho que agora sobe. Você fica comprando e vendendo e você não tem uma definição do que vai acontecer. Então, é lógico, claro e evidente que terão dias que a gente pode mudar de opinião devido ao que o gráfico está apresentando. Mas eu tenho regiões pra me mostrar isso. Ou seja, eu tava comprador aqui. Poxa, se eu perdesse esse fundo de 15 minutos aqui, é claro que eu me tornaria vendedor. Mas isso não aconteceu. Então, se não aconteceu, eu vou continuar comprador naquele dia. E foi com duas compras que eu consegui bater a minha meta. Eu cheguei bem próximo, ele não chegou. Eu saí aqui, porque ele não chegou na hora, ele não chegou a buscar minha linha d'água. E aí voltou um pouquinho, saí aqui, desci daqui pra cá e saí do mercado. Porque esse candle aqui, já era o candle de meio dia. Foi esse candle aqui. Esse candle aqui foi o candle que eu saí. Já era o candle de meio dia. Eu não saí com o meu alvo, tava lá em cima. Saí um pouco abaixo da meta, porque eu saí nele por aqui. Entendeu, galera? Então, é dessa forma que, pelo menos, eu opero. Ai, Gurgel, não é a forma certa, cara. É a forma que eu opero e funciona pra mim. Eu tô apresentando pra vocês aqui, o que que são umas regiões e que são importantes pra você respeitar essas regiões. E essa barreira dos 15 mostra muito isso. E tudo tá envolvido aqui em Fibonacci. Por quê? Porque todo mercado, ele tem máxima, mínima e 50%. Máxima, mínima e 50%. Sempre respeite isso. Se você respeitar isso, você vai perceber que tem muita coisa envolvida entre máxima, mínima e 50%. Tá? E é o que vocês acabaram de ver aqui. Então, mesmo num dia lateral e difícil, bem difícil, você consegue ter ali os rastros do mercado, porque você tem uma marcação que induz você a isso. Ou seja, esse tipo de mercado aqui, você só vai operar os flancos. Ou seja, eu quero operar se ele bater aqui e renegar, se ele bater aqui e renegar, eu vendo. Se ele bater aqui e renegar, eu compro. Tá? Então, você vê que o mercado, agora, nesse momento, eu tô gravando aqui, já são 2h45 da tarde. E o mercado, mesmo tendo saído algumas vezes aqui, ele não conseguiu pegar e romper a nossa região dos 15, rompendo essa nossa linha d'água. Porque a linha d'água tá identificando que o dia, ele é mais baixista, vai estar inferior. Agora, se ele vira positivo, realmente, ele vai romper essa linha d'água e vir embora aqui, fechar esses FVGs que ele deixou aqui. Tá? Ainda tem mercado pra acontecer, né? Eu não sei, tô falando aqui de 2h45, pode ser ainda que aconteça, né? A gente tem algumas coisas, pode ter alguma notícia aí, eu não tô olhando aqui calendário de tarde. Mas, a gente sabe disso, a gente sabe que enquanto ele estiver abaixo, aqui da linha d'água, você sabe que você tem que operar esse suporte e resistência que a gente apresentou aqui. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham compreendido. Sempre, moçada, lembrar de uma coisa, que o mercado só se rompe quando ele deixa corpo de candle. Ai, Gugel, como é que eu faço isso? Não renco, não tem jeito. Entendeu? No renco, você, muitas vezes, você vai ver um box inteiro rompendo, você entra e o outro box volta. Então, isso, você tem que estar analisando um pouco ali o minuto, para você ter uma noção se aquela região está sendo rompida ou não, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado nisso, que é como eu disse para vocês, o índice, ele deixa alguns rastros que são muito mais visíveis com relação à análise técnica pelo gráfico de minutos, pelos gráficos de candles. Principalmente, os 5 minutos regem muito o mercado. Mas é demais. Agora, se você sobe pela renco, você tem que ter, pelo menos, com relação à região, se você trabalha rompimentos como eu, né? Tem a região e tal, para você poder fazer as suas operações. Agora, se você trabalha retornos, por exemplo, que é aquela galera que espera primeiro o mercado retornar, tipo aqui, ó, já deixa uma venda apoitada bem aqui assim, o mercado bate lá, negou, já pega a venda desde lá de cima. Se você atua desse jeito, é uma outra forma de analisar, aí, às vezes, o REC, você já consegue pegar boas operações pensando dessa forma, tá? Mas, todavia, contudo, como eu sei que a maioria da galera que observa aqui o nosso canal opera muito indicador, e eu acho isso errado, tá? Operar só indicador é muito pouco. É muito pouco. Eu tenho o Metro Megapontos, que é o metro que vai montando as operações do mercado, e eu sempre tenho a análise técnica agregada a ele. Tem que ter análise, porque se você for só para o indicador, você vai tomar ferro em dias como esse aqui. Aí, é o dia que o indicador vai te tomar dinheiro, tá? Então, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso. Confiar em indicador só não pode quando isso aqui acontecer. O indicador vai te dar muitas chances em outros tipos de dia. Lateral de amplitude, tendência e tal. Mas, se o dia ficar search and destroy, tipo assim, dentro de uma região igual a essa aqui, o indicador vai tomar todo o dinheiro que você ganhou, tá bom? Então, fiquem espertos, porque esses detalhes aqui são muito importantes para você ter uma consistência no mercado. Valeu? Gostou? Se gostou, sapeca aí o dedo no like, rapaziada. Vamos para cima aqui, que sempre tem muita informação aqui no canal Roja Treino. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Query